A rastreabilidade de bovinos e bubalinos é uma das demandas mais importantes quando o assunto é exportação. Cada vez mais, os mercados consumidores exigem garantias sobre a origem da carne e a respeito também das práticas socioambientais. Vamos conferir os detalhes, então, em relação a esse assunto na reportagem do Gustavo Schwab. O grupo de trabalho criado para debater o tema foi criado em maio e concluiu os trabalhos na primeira semana de setembro. Os procedimentos adotados pela Austrália serviram de base para os estudos elaborados pelo GT. Agora, o Plano Estratégico de Rastreabilidade Individual de Bovinos e Bubalinos, que informará todas as etapas do ciclo produtivo, com dados que vão de onde o animal nasceu até onde foi abatido, será analisado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Nós chegamos a um consenso. Foi uma discussão muito longa. Como nós imaginávamos, já estava muito madura. Tivemos uma missão internacional à Austrália. O grupo viajou à Austrália para conhecer um exemplo de um país que tenha grande território continental e que tenha um desafio não do tamanho do Brasil, mas que seja próximo para um valor de comparação e de extrapolação de modelo adotado de rastreabilidade individual. Fizemos essa missão técnica público-privada. Foi muito oportuna. Podemos aprender muito com o modelo australiano. O que deu certo? O que pode ser melhor? Quais são os desafios? O que tem de diferente na Austrália do que tem de diferente no Brasil? Um dos principais objetivos é comprovar que, em nenhuma fase, o animal esteve em propriedades com áreas de desmatamento ilegal e atende a outros critérios socioambientais. O plano prevê a rastreabilidade a partir do primeiro movimento do animal, com definição de prazos e troca de dados, de maneira informatizada, entre os órgãos estaduais de defesa sanitária e o Ministério da Agricultura. Muito similar ao modelo australiano. Os pecuaristas que nós entrevistamos, as associações de pecuaristas na Austrália, foram categóricos. O sistema é oneroso em algumas questões, pode ser melhorado, pode, mas ele qualifica a gestão do pecuarista e que nenhum pecuarista na Austrália se vê sem esse sistema, porque eles dão valor e enxergam valor no processo de rastreabilidade. Com esse mote, o pecuarista, sobre a lógica de produção dele, ele tem acesso a uma qualificação de dados que permite ter uma gestão melhor que, no final do dia, eles entendem que traz, para aqueles que são os melhores produtores ou que têm gestão adequada do seu rebanho, um melhor percentual de ganho financeiro de remuneratório. Diversas entidades representativas de pecuaristas assinaram uma carta no último mês apoiando a adoção de um sistema individual de rastreabilidade. Mas, para o setor, essa adoção deve ser voluntária, não obrigatória. O que a gente defende é a identificação dos animais com a numeração 076, que é o ISO País, a voluntariedade da adesão ao programa, ao custo zero ao produtor, sem a necessidade de certificação, da contratação de uma certificação de terceira parte, para a validação desses números. E que o dado seja única e exclusivamente tratado pelo Ministério da Agricultura ou que, caso contrário, ele seja gerido pela CNA, já que somos os representantes do produtor rural. O sistema brasileiro de identificação individual de bovinos e bubalinos não é novidade. Foi criado há mais de 20 anos, mas reúne menos de 1% do total de criadores. A gente entende que a questão número 1 da rastreabilidade é sanitária e a gente pode citar como exemplo o acordo comercial com a China. Então, atualmente, o acordo comercial diz que, em suspeita de vaca louca, em suspeita de algum caso de vaca louca, o governo brasileiro suspende imediatamente a venda da carne brasileira. Com o sistema de rastreabilidade implantado, o que a gente espera é que, ao invés de haver a suspensão total das exportações, essa suspensão seja feita em um loco, em uma região, em um município ou, no máximo, no estado onde foi identificado esse caso. Independente se voluntária ou compulsória, a rastreabilidade de 100% da carne bovina se torna uma das mais urgentes necessidades para o comércio no Brasil. O mercado importador cobra cada vez mais responsabilidade socioambiental dos produtores de proteína. O mercado, o comprador, o pai e a mãe de família lá na Europa, ou outro país na Ásia, quer saber de onde veio aquela carne para poder servir os seus filhos. Então, é uma exigência do mercado. Nós temos que atender essa exigência quanto maior for esse rigor. Ponto final.